Oi gente, tudo bem? Vamos comigo fazer esse delicioso biscoito. Vamos precisar de 3 xícaras de goma de mandioca fécula, 2 colheres de sopa de manteiga margarina e 200 ml de água. Levamos para ferver, após isso acrescentamos 1 colher de café de sal e o nosso líquido dessa forma vai escaldar nossa massa e após a gente acrescenta mais 100 ml de água. A temperatura ambiente, tá gente? 1 ovo e 200 gramas de queijo de mussarela para ficar bem delicioso. Misturamos bem até dar o ponto. Esse é o ponto, a gente vai assar, pode levar no forno, coloca nas forminhas normal. Se você não tiver uma máquina como essa, pode levar no forno, temperatura de 200 graus, 25 minutos é o suficiente. E vou fritar também. Pode usar a gordura de sua preferência, tá? E vamos levar no fogo e o resultado, gente, é maravilhoso. Um espetáculo de delicioso. Olha só, cresce bastante. Espero que vocês tenham gostado. Fica super sequinho por fora o frito. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo. Muito bom mesmo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.